Vítor Martins, boa tarde, a fazer o que nem sempre foi capaz de fazer ao longo da temporada passada, que é conseguir bons resultados nos jogos em casa, e já falhou também no primeiro e único jogo que teve esta temporada aqui em casa. Do outro lado, a equipa dos Chaves pressionada, caso não seja bem sucedida hoje. Román Correia, à procura de Patrick Fernandes, lá na frente, conseguiu ganhar as costas a Vasco Fernandes, já olhou para perceber soluções, enquanto olhou, Vasco Fernandes foi lá e tirou-lhe a bola, mas vai recuperá-la, Patrick. E agora sim tem três homens ali, Fran Sérgio é um deles, vai encher o pé, que enorme oportunidade para Fran Sérgio e para o Marítimo. É, está muito perto de inaugurar o marcador, o Marítimo aliás, alguns adeptos chegaram mesmo a gritar golo, porque a bola bate na malha lateral da baliza, defendida por Vosinha, dá-lhe essa ideia de que poderia ter entrado na baliza a bola atirada por Fran Sérgio, que teve de facto nos pés uma grande ocasião para estrear-se neste regresso ao Marítimo. A apanha a bola para Fábio China, tem Euler a dar-lhe soluções, Fábio China está à espera de uma porta, de uma janela de oportunidade para o cruzamento, agora sim colocou em Euler, e vai abrir-se essa chance para o cruzamento, três homens à espera dele, Martim é quem vai para o cabeceamento, que grande oportunidade. É melhor fazendo o jogo. E a equipa tem que se adaptar a esta mudança, esta abertura na frente de ataque com quatro homens, veio de facto trazer uma dinâmica diferente. França, mais uma grande oportunidade e o golo! Quem mais? Martim Tavares, saltou do banco para abrir o marcador aqui nos barranhos. É, precisamente, a solução veio do banco a ser lançado logo no início desta segunda parte da minha, só há pouco, mas atortou nos ferros, desta vez o desvio de cabeça com a bola a ir bater ao fundo das redes da baliza do Chaves. Está feito assim o primeiro da partida, até o banco do Chaves estava a pressentir que a equipa estava a perder o controle defensivo, o Marítimo muito forte no início desta segunda parte, a chegar ao golo aos 17 minutos da segunda parte, aos 12 minutos aliados da segunda parte. A cadência do jogo não deixava muitas dúvidas. Sim, o Fábio Pereira é claramente feliz na forma como mexe na equipa, estruturalmente e sobretudo com a inclusão do Martim Tavares nesta segunda parte. Como estávamos a dizer antes, mesmo antes do golo, o desportivo ainda não se adaptou a esta nova forma. Já passaram quatro homens do Marítimo para a primeira de crescimento. Sim, para a terceira. Aí vai Cuso. Carraça. E está feito o golo no empate. O golo no empate para a equipa dos Chaves. Dois minutos para além dos 90. Em tempo extra, Taboasso conseguiu tocar à primeira, mas a bola acabou no fundo das redes. E aí está a reação da equipa de Marco Alves. Taboasso há pouco a negar o golo ao Chaves, mas agora bem se esticou e é um autêntico valvo de água fria no mítico Caldeirão dos Barrares, porque o Chaves chega ao empate já depois dos 90. Tinha ameaçado ao minuto 90 mais 3. Já tinha ameaçado aos 83. Ameaçou Vasco Fernandes para uma excelente intervenção de... Vamos recordar tudo. E é um autogolo. É um autogolo. É um autogolo. Depois do minuto 57 vinha e houve um livre e acabou. Não há tempo para mais. Está confirmado este empate nos Barrares. Um para a equipa do Marítimo, um para a equipa dos Chaves.